Pessoal, é chegado o grande momento. Eu vou pedir a ovação da noite. Tal como eu disse, neste momento ela devia estar em Londres ou noutro sítio qualquer a cantar, sei lá, com os clubplay, eram os Rolling Stones. Eram os Rolling Stones. Ela preferiu estar aqui connosco. Por isso, eu queria uma grande, uma grande salva de palmas para a Catarina! Eu passo a explicar. Houve um concurso. A Catarina foi a grande vencedora do concurso. Nós vamos ter o privilégio de cantar com ela hoje o nosso primeiro, o primeiro símbolo do terceiro álbum. A música chama-se Sim. E mais uma vez vou-vos precisar da vossa ajuda e a Catarina está super à vontade. Por isso, meta-no é ainda mais à vontade. Ela promete fazer um stage dive e tudo. É assim, não é, Catarina? É, não é? É. É para partir isto tudo, não é? Tudo. Não, o shopping não, porque senão isto vai... Vamos a isso? É, confiante? Grito Guerra, vamos ganhar? Vamos ganhar! Ora está! Eu sei, eu sei. Se me ouvir, não interessa Que uma som não seja o teu Eu perdes mais E eu não sei Creio-te melhor O teu cookies O teu cookies Mesmo assim, ao que interessa, vem-te acostumar a mim. Se não for, sonhos restar, perder ar para saber perder. Pedes mais, eu nem sei, creio-te melhor. Pedes mais, eu nem sei, creio-te melhor. E um sonho mais que nos dá o ser pior. Agora todos! Oh, 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 oh! Diz-me sim, des-me saifé, o cristo possa acontecer. Sim Faz o dia Dá-me o prazer Dá o gosto De nos podermos ter Eres paz E eu nasci Que te dou Eres paz Eres paz Eres paz Eres paz Eres paz Então Diz-me sim, mesmo se tu me vês, que isto possa acontecer, faz-me rir, dá-me prazer, dá o gosto de nos pudermos ter. Diz-me sim, mesmo se tu me vês, que isto possa acontecer, faz-me rir, dá-me prazer, dá-me prazer, dá-me prazer, dá-me prazer. Diz-me sim, mesmo se tu me vês, que isto possa acontecer, faz-me rir, dá-me prazer. Diz-me sim, mesmo se tu me vês, que isto possa acontecer. Diz-me sim, mesmo se tu me vês. 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 Diz-me sim.